A sexta turma decidiu que a posse de utensílios para cultivo de maconha destinada a consumo próprio não justifica a ação penal. Com esse entendimento, o colegiado determinou o trancamento parcial da ação penal contra um homem denunciado por possuir instrumentos usados no plantio de maconha e na extração de óleo de rachixe. Ele vai continuar respondendo apenas pela posse de drogas para consumo próprio, pois tinha em depósito 5,8 gramas de rachixe e oito plantas de maconha. Por unanimidade, a Corte Especial recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por supostos crimes praticados na compra superfaturada de 28 respiradores para o tratamento de vítimas da Covid-19. O prejuízo seria de mais de dois milhões de reais aos cofres públicos. Além de Wilson Lima, a Corte Especial do STJ também tornou réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Filho e outras 12 pessoas, entre ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma decisão liminar que impedia a desocupação de áreas invadidas em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. De acordo com o ministro Humberto Martins, a situação impede a fiscalização e o poder de polícia do Estado na preservação do interesse público em relação ao ordenamento do território e ao meio ambiente urbano. Além de estimular, conforme apontado pelo governo do Distrito Federal, novas invasões na região. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!